Olá, muito bem-vindos. É bom sempre tê-los aqui conosco no Metrópolis Entrevista. E hoje a gente trouxe um parlamentar experiente do Congresso Nacional com cinco mandatos para a gente poder trocar um pouco a ideia, falar sobre a política nacional, falar também sobre a política em Goiás, nosso vizinho aqui do Distrito Federal. E a gente trouxe o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Deputado, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço especial, privilegiado, de boa informação. Deputado, para começar a nossa conversa, muito se fala sobre essa reta final aí da pandemia, várias unidades da federação reduzindo a obrigatoriedade de máscaras, de equipamentos de proteção. E o próprio governador de Goiás foi filmado no show do cantor Gustavo Lima, sem máscara, abraçando, cumprimentando as pessoas, nesse momento que ainda a pandemia existe no nosso país. Qual a sua avaliação em relação a isso? O show do Gustavo foi tido como um balão de ensaio para saber a retomada dos eventos ali em Goiás. Como é a sua avaliação? O senhor acha que é o momento de enfraquecer as regras? Eu diria para você que esse exemplo que você dá, desse show e da postura do governador, mostra justamente a distância que existe entre a imagem que tenta se passar de alguém responsável no combate à pandemia, com a ação na prática. Na prática, o governo de Goiás age muito à semelhança, infelizmente, do governo federal, onde a ciência não é respeitada, a ciência não é um referencial e tudo se pensa na lei do mercado. Infelizmente, com isso, nós estamos pagando com a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu vejo que o momento que nós estamos vivendo, isso é atestado pela ciência no mundo todo, é um momento onde nós devemos ter uma atenção muito grande para podermos buscar as formas de poder enfrentar a pandemia com responsabilidade, buscar a volta, evidentemente, das ações, das atividades, mas com muita responsabilidade e usando equipamentos eficazes e que não impedem a movimentação, no caso, a máscara. Agora, o governador Caiado, ele foi eleito ali na esteira do bolsonarismo, ele apoiou o próprio presidente no segundo turno das eleições presidenciais. O senhor acha que o governador Caiado tem sinalizado um distanciamento agora, já que Bolsonaro tem aparecido, pelo menos nas pesquisas recentes, com queda na sua aprovação de popularidade? Não há dúvida nenhuma, não. O governo tem acesso à pesquisa, o governo tem acesso às informações, relaciona com a sociedade e, evidente, o desgaste de Bolsonaro em Goiás. A população hoje, eu diria para você, é como se a máscara tivesse caído, a cortina tivesse aberta e a população começa a enxergar o que está por trás desse governo. E o governo estadual percebeu isso e tenta se afastar. Mas não adianta, a marca registrada do governo Bolsonaro está na testa do governo Caiado. Não adianta ele se afastar, e é esse o dilema dele, porque ele tenta se afastar, mas não dá conta, a imagem já está pregada. Então, hoje, a sociedade sabe que Caiado e Bolsonaro é a mesma coisa, tenta se diferenciar em algum detalhe, mas, no geral, é muito próximo e tem muitos interesses também no jogo do governo do Estado com o governo federal, com o governo Bolsonaro. O senhor acredita que essas pautas que o Caiado tem declarado na pós-pandemia, digamos assim, nas áreas de segurança pública, de economia, elas diferem das pautas de Bolsonaro no pós-pandemia também? É o que eu tenho dito para você aqui, eu tenho me expressado sobre isso, aonde eu tenho ido, que, às vezes, o governo Caiado tem uma preocupação de se mostrar de maneira diferenciada, mas tem dificuldade, porque, no conteúdo, é a mesma coisa, é um governo onde a centralização é evidente, não há abertura para participação, no diálogo com a sociedade, para aproveitar o potencial que o Estado de Goiás tem para, a partir desse potencial, você gerar um desenvolvimento econômico sustentável, onde seja visível também o desenvolvimento social. Isso não é presente no dia a dia, a prioridade nas áreas essenciais, como uma prioridade na saúde, na educação, isso não é uma evidência. Há uma preocupação de poder fazer investimentos em infraestrutura que nem sempre essa infraestrutura é a serviço daquilo que é mais importante para o Estado. Então, eu diria a você que o governo Caiado tenta manter uma imagem, tenta manter uma certa independência do governo Bolsonaro, mas, para a sociedade, isso está evidente que são parte do mesmo projeto. Bom, o senhor, como um deputado legítimo de Goiás, a gente precisa abordar alguns temas que estão inerentes atualmente aqui no nosso país. Um deles é o meio ambiente. Qual a avaliação que o senhor faz? Já que Goiás é um exportador natural de madeira, enfim, de produtos ambientais, qual a avaliação que o senhor faz do governo, a atuação do governo no equilíbrio entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico? Muita preocupação, né? Muita preocupação. E eu diria que, neste cair a máscara que eu disse, abrir a cortina, a gente enxergar o que está por trás desse governo, uma das áreas evidentes é a área ambiental. No momento onde o mundo todo trabalha, tenta se organizar e tenta se responsabilizar de maneira coletiva pela nossa casa, pelo mundo, pelo nosso ambiente, o Brasil entra numa contramão, onde ele agride, não apenas o meio ambiente, mas agride toda essa tentativa de negociação e de avanço. E olha que o Brasil, nos governos anteriores, no governo Lula, no governo Dilma, foi referência mundial, liderou esse debate da questão do clima, da questão de busca, a questão do carbono, a questão de busca de alternativas para a superação coletiva. E hoje não, hoje nós somos a vergonha mundial. Somos vergonha mundial na questão do desmatamento, inclusive com o envolvimento de autoridades brasileiras, as autoridades do governo facilitando o tráfico de madeira e de negociação. Isso é uma coisa inadmissível. Mas e o desleixo, a falta de gestão, a falta de preocupação no acompanhamento e no cuidado com o nosso meio ambiente? Aqui em Goiás, o nosso cerrado, o que as queimadas fizeram este ano com o nosso cerrado, é uma atuação criminosa do governo federal e com a omissão do governo do Estado, ao não criar as condições de proteção, como também no Mato Grosso, a questão do Pantanal, a Amazônia com a agressão. Então, tudo isso nós estamos vendo. Por quê? Porque há uma visão deliberada do governo federal, como eu disse a você, pactuada também e aceita pelo governo estadual, fazendo com que a questão ambiental, que deveria ser uma prioridade, uma referência, um exemplo e uma oportunidade para o Brasil, inclusive, se destacar em nível mundial, nós passamos a ser a vergonha internacional. Lamentável. No governo do PT, os ambientalistas também não acharam esse mar de rosas, não. Houve a construção, por exemplo, da usina de Belo Monte, que foi alvo de muitos protestos, inclusive, naquele momento. O senhor faz essa autocrítica? Olha, tudo bem. O senhor compara uma coisa com outra ou acha que aquilo ali foi uma questão isolada? Questão, volta e meia, o pessoal fala em autocrítica. Na política, isso é permanente. Se você não avalia, não analisa, não ajusta, você não se estabelece. Então, o nosso trabalho, ele é permanente. Então, você nunca me viu e nunca virá eu chegar num lugar e dizer que nós somos 100%, mil maravilhas, está tudo mil maravilhas. Não, tudo tem falha, tem erro, tem limitação. E, com toda certeza, no nosso governo, tivemos limitações, não apenas na área do meio ambiente, mas em outras áreas. Agora, o que é importante é comparar. Aí, sim, é importante comparar. E aí, comparando, primeiro, entre erros e acertos, tem muito mais acertos do que erros. Mas, se formos comparar também, área por área, os mesmos ambientalistas que, naquela época, e eu falo não apenas dos ambientalistas, que nos criticavam, às vezes, com razão, porque, às vezes, eles criticavam com a visão correta de que queriam mais, mas eles olham um para o outro agora e falam assim, eram felizes e não sabíamos. Porque se tinha determinada crítica aqui, outra lá, hoje é muito mais grave o que nós estamos enfrentando na área ambiental. É uma verdadeira devastação do nosso país. Deputado, vamos mudar um pouco o tema aqui da nossa conversa. Vamos falar sobre os efeitos da pandemia no Brasil e no Estado de Goiás, obviamente. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que 24 entre 100 pessoas no Estado de Goiás estão passando fome neste momento. Claro que, no Brasil inteiro, a pandemia causou esses impactos diretos na população em decorrência da doença, da própria doença COVID, mas também do desemprego, da situação econômica no nosso país. O senhor avalia que a política do governo estadual e do governo Bolsonaro tem sido suficiente com a questão desses auxílios, bolsas, enfim, isso é suficiente para poder matar a fome dessa população que está na miséria? Não, de maneira nenhuma. Não apenas não é suficiente, como trabalha contra resolver o problema. Nós estamos vivendo uma situação dramática. É uma verdadeira tragédia. E aqui a gente tem que fazer uma análise equilibrada, e você falou aí, e eu também tenho essa preocupação de dizer assim, que é claro que nós não podemos desconhecer a pandemia, que não é responsabilidade do governo. A pandemia está no mundo todo. Agora, a responsabilidade do governo é a maneira como o governo trata a pandemia. Então, o descaso e a omissão do governo Bolsonaro e do governo Caiado fez com que os impactos da pandemia foram maiores do que aqueles que deveriam ser. E também na área da economia, porque não é só na área da saúde, crise sanitária. Nós estamos vivendo uma situação, e você citou dados aí, na área econômica. E por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele agiu na contramão daquilo que nós deveríamos agir. Eu tenho dito que o governo Bolsonaro, ao invés de tentar dar um remédio para o impacto da pandemia na nossa economia, ele, na verdade, está dando veneno. É o contrário. Por quê? Porque a pandemia, por si só, é natural, ela traz alguns transtornos para a economia, do ponto de vista que você diminui a movimentação, a economia sofre com isso. Então, qual deveria ser a ação de um governo? Seria para estimular a economia. A proposta do Guedes e do Bolsonaro para a economia no momento de pandemia é ajuste fiscal, é corte de gastos, é o veneno. É tudo que nós não precisamos. O que um país precisa no momento de pandemia? É o que o mundo inteiro está fazendo. Vai lá nos Estados Unidos e vê o que está sendo feito. Vai na Inglaterra, o que está fazendo. Na Alemanha, na França, é investimento público para gerar emprego e gerar renda. E alguém que pode estar nos acompanhando, fala, não, mas saiu um noticiário agora, diz que o desemprego diminuiu. Farsa é, na verdade, maquiando os números, porque nesses números que eles consideram emprego, não é emprego, é subemprego. O pessoal não tem nenhuma garantia daquele emprego. Então, a pessoa, às vezes, tem aquele emprego, mas está vivendo numa situação dramática. Dramática, são milhões, não são milhares, milhões de famílias no Brasil, e aqui em Goiás isso se reproduz, no sentido de estar lutando, trabalhando para ter uma refeição por dia. Isso é uma tragédia e nós não podemos aceitar isso. Qual seria a solução, na visão do senhor? O governo precisa fazer investimento público para gerar emprego e gerar renda. Mas investimento onde, deputado? Investimento naquilo que em cada região você pode fazer para poder movimentar. Vou citar aqui, quando eu falo, falo com tranquilidade, porque nós, o PT, o governo Lula, nós enfrentamos uma crise econômica de maior volume do que essa. Foi a crise que mexeu com o mundo em todo e colocou os Estados Unidos em cheque. E a Europa bateu firme lá e aqui nós conseguimos superar. Por que nós conseguimos superar? Porque o governo Lula foi lá na poupança. Porque a outra pergunta é o seguinte, mas com que dinheiro? Com que dinheiro? É o dinheiro que você tem. Você faz poupança para quê? Qualquer família sabe que você faz uma poupança para quê? Para, na hora de uma emergência, você poder usá-la. Então, tem uma emergência maior do que essa que nós estamos vivendo? Então, vai lá na poupança e separa. O Lula foi lá e separou o quê? Uma parte da sua poupança do governo federal e investiu. O programa Minha Casa Minha Vida. Aí construiu um milhão de casas. Não foi só para poder atender a habitação, não. É porque construindo um milhão de casas, você gerou emprego. Ao gerar emprego, gerou renda. E o programa de aceleração do crescimento. Foi para quê? Para poder movimentar a economia. E nós fizemos isso enquanto os Estados Unidos, a Europa, estava lá com dificuldade. Nós aqui tiramos de letra. Tiramos de letra por quê? Porque soubemos enfrentar. No momento que a economia estava adoecendo, nós demos o remédio certo, que é investimento. Investimento público. Agora, eles estão dando remédio. Ao invés do remédio, eles estão dando veneno. Eles estão fazendo ajuste fiscal e corte de gastos. Aí não há economia que aguenta. Deputado, falando um pouco sobre política nacional, o ex-presidente Lula tem sinalizado uma pré-candidatura, ou até oficializando uma candidatura, possivelmente, em abril do ano que vem, ao Palácio do Planalto. Retornando, assim, ao cargo que ele já ocupou. O PT, especialmente o PT de Goiás, ele tem essa projeção? Ele vai lançar candidatos ao Palácio das Esmeraldas? O senhor é um candidato ao governo de Goiás? Nós estamos trabalhando muito nesse projeto nacional. Achamos muito importante a volta do Lula para o cenário político, até porque ele não deveria ter saído dele. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é fruto de uma armação que foi feita que impediu que o Lula fosse candidato. Porque se o Lula tivesse sido candidato na última eleição, com certeza nós não teríamos Bolsonaro na presidência. E foi por isso que foi feita toda a movimentação, com tudo que já foi provado de irregularidades nessa movimentação, inclusive jurídica, para impedir que ele fosse candidato. Então, a volta dele é muito bem-vinda. E o meio político percebe isso. E mais o PT. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido porque o Lula não é uma esperança, não é uma tese de mestrado. Ele é uma prática que já foi desenvolvida. Então, tem serviço prestado. E o povo, eu saio na rua, ando o Estado todo, volto e meio, encontro com pessoa que falasse, olha, eu não sou do PT, eu não voto no PT, mas uma coisa eu tenho que reconhecer. Na época do PT, a minha vida era melhor. É isso que o Lula tem e é isso que ele traz esperança. Não é só para o PT, é para uma grande maioria da população brasileira. Então, nós estamos empenhados nisso e em Goiás também. A nossa prioridade é poder pavimentar, criar as condições para uma eleição do Lula, para a presidência e faz parte nós também nos prepararmos aqui em Goiás. A nossa prioridade é podermos montar uma chapa sólida de candidatos a deputados federais e estaduais para poder garantir essa campanha e certamente teremos candidato a governador que apoie o Lula e seja oposição ao governo Ronaldo Caiado. Esse nome não será assim? Não, isso já está definido. Há uma prioridade que, como deputado federal, a minha tarefa é ajudar a montar uma chapa que permita chegar a pelo menos dois ou três deputados federais. Essa é a minha tarefa. Mas, com toda certeza, a direção do partido está discutindo, está organizando e coordenando esse trabalho para que tenhamos um candidato a governador que apoie o Lula e seja oposição ao Ronaldo Caiado. Eventualmente, podemos até pensar em uma candidatura que possa ser fora do PT, desde que, eventualmente, apoie o Lula e possa, já no primeiro turno, demonstrar esse apoio. Deputado, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Sérgio Moro, ele tem sinalizado aí uma possível candidatura à presidência da República. E ele é considerado um dos principais algóis do ex-presidente Lula, inclusive responsável pela não-candidatura do Lula nas últimas eleições. Na sua avaliação, o Moro teria a chance de ser realmente essa terceira via? Ou melhor, se realmente for concretizada a candidatura dele, o governador Caiado seguiria o caminho de Moro e abandonaria Bolsonaro? Esse é o grande dilema daqueles que apoiaram o Bolsonaro. apoiaram o Bolsonaro, agora não tem como apoiá-lo mais, por diversos motivos, ou porque ele está desgastado, ou porque decepcionou mesmo, ou porque a pessoa se sentiu enganada, mas não consegue construir uma alternativa para poder ficar no lugar dele. Então, esse é o grande dilema. Então, o Moro faz parte de cerca de 10, 15 nomes que são aventados toda semana como nome que aqueles que apoiaram o Bolsonaro na eleição passada e que não querem ficar com ele nessa, teriam, digamos, uma saída honrosa. Não apoia o Bolsonaro, mas tem uma saída honrosa. O problema é que não tem esse nome que aglutina esse grupo. Então, aí aparece A, B, C, D, a cada momento tem um mais em evidência, mas nenhum pega. E a tendência é que haja, realmente, continue cada vez mais essa disputa, que é a disputa de projeto. Porque o fato de alguém que apoiou o Bolsonaro só porque está envergonhado, porque o Bolsonaro hoje cria constrangimento para eles, não é suficiente, o projeto acaba sendo o mesmo. E, então, hoje, no meu entendimento, a polarização para a sociedade ela é representada nessa disputa mesmo entre Bolsonaro e o Lula. Trazendo um recorte um pouco mais aqui para a capital e para Goiás, na eleição passada, o Democratas, que é o partido do governador Ronaldo Caiado, venceu 13 das 33 prefeituras que integram a região integrada de desenvolvimento econômico, a RID. O senhor acredita que essa formatação, essa força política, quase que na metade desses municípios aqui, limítrofes ao Distrito Federal, vai dar força para o Caiado se reeleger no ano que vem? Não acredito. Esse resultado eleitoral, ele acabou refletindo uma realidade de momento daquela época. E, depois, algumas adesões também representaram situação de conveniência, às vezes, de governo. Agora, a eleição, ela se dará num outro cenário. Você perguntou aqui no início e eu confirmava que aquele cenário onde o Bolsonaro era favorito, como na eleição passada, ele não se dá mais. Ninguém garante que Caiado também terá essa facilidade na discussão e na busca da reeleição. Mas ele tem, desculpe interrompê-lo, mas ele tem aparecido como franco favorito aí nas últimas pesquisas. É, mas o jogo não está estabelecido, diferentemente do nacional. Porque no nacional já está estabelecido, já tem um candidato competitivo já disputando com o Bolsonaro. Agora, no estado de Goiás, para quem está correndo sozinho na pista, é fácil estar em primeiro lugar na pesquisa. Eu quero ver a hora que se estabeleceu um candidato de oposição mesmo para poder fazer o debate e poder fazer a polarização. Aí é que nós vamos poder medir esta realidade. E eu avalio que as articulações feitas por Ronaldo Caiado, que tenta mostrar força, elas estão exatamente mostrando a fraqueza e vai criar problema para ele. Vou falar de uma coisa específica, que é a articulação, que dá uma impressão de força, que é a aliança com o MDB. Buscar o MDB... No caso, só para quem está assistindo a gente, o governador Caiado fez uma aliança recente com o filho do ex-prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, o Daniel Vilela. O pai dele morreu de Covid antes de tomar posse como prefeito. Chegou a tomar posse, né, deputado? E acabou falecendo de Covid e o vice, então, assumiu a prefeitura. E agora o Caiado, que eram adversários históricos, o Caiado se reaproximou do MDB de forma contrária ao desejo do pai. E, na minha avaliação, isso, ao invés de mostrar força e criar uma situação, digamos, de tranquilidade, vai criar um grande problema. E é ruim para os dois. Ruim para os dois por quê? Para o MDB, é evidente que é muito ruim, porque o MDB se desmoraliza, porque se alia com quem foi um aliado histórico, né? E já dividiu. Portanto, é verdade que o prefeito de Aparecida, que é a segunda maior cidade do Estado... Que é do MDB. É do MDB, não aceita essa aliança e já anunciou que sai do MDB e se coloca como candidato para enfrentar, com possibilidade de ser candidato para enfrentar o Caiado. Então, já é uma divisão enorme do MDB. Mas, para o Caiado também, eu vejo que essa aliança, ela só fragiliza. Por quê? Porque compra a briga com seus aliados naturais e, de primeira hora, começar pelo vice, que já foi escanteado. E depois, os aliados de primeira hora, que romperam com o MDB na outra eleição para apoiar o Caiado e agora estão sendo preteridos. Então, cria problemas em todos os lugares. Então, vejo que o cenário de Goiás não está dado ainda. Esse cenário de Goiás vai ter condição de ser avaliado a partir de abril, quando é o prazo limite de filiação e o prazo limite de afastamento de prefeitura para poder fazer a disputa. O senhor é membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Muito se fala, atualmente, sobre uma possível crise energética, enfim, crise hídrica, ou o que não falta no Brasil, ultimamente, a crise, né, deputado? Na sua avaliação, como é que a gente vai poder resolver essas questões? Aqui no Distrito Federal, a gente já teve problema também de abastecimento de água, consequentemente, os apagões que aconteceram. Como é que o senhor vê isso em Goiás e no Brasil? A crise é evidente, né, no setor elétrico. Nós estamos padecendo disso, o governo tenta passar uma ideia de normalidade, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas não é verdade. Agora, para isso precisa o quê? Investimento. A linha, novamente, a linha de ação do governo federal, ela é na contramão daquilo que nós precisamos. Ela é o veneno ao invés do remédio. Eles passam a ideia que, privatizando o setor elétrico, é que vão resolver o problema do Brasil e vai acabar com a crise. E nós estamos percebendo, e é fácil de ver isso na prática, é que é exatamente o contrário. Porque a hora que se privatiza, os interesses públicos, os interesses de atender a comunidade, de poder gerar energia para atender as necessidades básicas, elas passam a ser segundo plano. Aí, as empresas privadas, elas têm a visão do lucro. Então, tem um diferencial nisso. E nós estamos vendo o exemplo de Goiás, é um exemplo fácil de ver. Vamos privatizar a Celg, porque privatizando a Celg, nós vamos resolver o problema da energia em Goiás. Ah, essa Celg não tem jeito de ser pior. Teve a situação atual. Privatizou e está pior, porque o povo está sofrendo, padecendo, pagando a energia quase o dobro daquilo que se pagava e sem ter a qualidade do serviço. Então, isso é uma questão que está vivendo em vários estados do país e que precisaríamos fazer exatamente o contrário. A questão, nós precisaríamos ter investimento público para que as nossas empresas estejam cada vez mais fortalecidas, para poder prestar um bom serviço e, assim, poder dar tranquilidade. E o governo Bolsonaro sinaliza exatamente no oposto. Essa semana, nós vimos aí ele falando de privatizar a Petrobras. Privatizar a Petrobras. Falou, olha, essa empresa só me dá dor de cabeça. O que me veio à cabeça foi o seguinte, pede para sair, porque se um governante acha que uma empresa como a Petrobras é um problema, para todo governante a Petrobras é uma solução. Uma empresa fantástica que cumpre um papel estratégico fenomenal para o país e tem uma respeitabilidade no cenário internacional. Aí, um presidente da República, ao invés dele valorizar, ele vem desmerecer e falar que isso aqui só dá dor de cabeça? Então, mostra que não está preparado para poder exercer a sua função. Deputado, como congressista, a gente não pode deixar de perguntar sobre o relatório da CPI que foi encaminhado nessa semana ao Procurador-Geral da República. A população pergunta muito para jornalistas, para os próprios deputados e senadores, se isso vai dar em alguma coisa. Qual a avaliação do senhor em relação a esse documento? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu ando esse estado todo e volta e meia essa pergunta chega para mim. Será que essa CPI vai dar em alguma coisa? E eu respondo o segundo, já deu. A CPI já cumpriu um papel importantíssimo. Se ficasse por aqui, já teria cumprido um papel importantíssimo. Não é só de desvendar, não. Não é só de denunciar, de descobrir falcatruas, descobrir irregularidades. Não. Salvou vidas. Salvou a CPI, salvou milhares de vidas porque obrigou o governo a agir. O descaso e omissão do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, a CPI, desinstalou o governo e eles foram obrigados a mostrar serviço e, com isso, salvamos muitas vidas. Agora, nós queremos que vá mais. Nós queremos que agora, que foi feito um relatório, que haja resolutividade do encaminhamento. Agora, esse relatório está sendo encaminhado para as instâncias competentes, encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, para os Ministérios Públicos Estaduais, para as Polícias Federais. Para a própria Câmara dos Deputados. E, a partir daí, principalmente a Procuradoria-Geral da República, os Ministérios Públicos Estaduais, as Polícias Federais, elas têm autonomia para poder levar à frente todo esse trabalho que foi desenvolvido pela CPI no Senado. Então, nós queremos mais. Nós queremos que as pessoas que sejam responsabilizadas, as pessoas indiciadas sejam responsabilizadas. Mas, eu diria que, se parasse por aqui, a CPI já teria cumprido um papel importantíssimo. E nós queremos que ela vá além. Deputado, muito que se fala do Centrão, que, na verdade, é essa ala ideológica de partidos ali que transita entre os extremos mais radicais dentro do Parlamento. O Lula, ele governou com o Centrão. A Dilma governou com o Centrão. Bolsonaro, agora, depende do Centrão para conseguir aprovar os seus projetos. Na sua avaliação, o ex-presidente Lula, se eleito for, ele vai aceitar essa bandeira, essa ajuda, esse auxílio desses deputados, os senadores que integram essa ala ideológica do Centro? Aí, quem falava que não aceitava e falava que essa área é bandida era o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito falando que ele estava sendo eleito para acabar com o Centrão. E, agora, é refém do Centrão. Agora, eu não sou daqueles extremistas, e o Lula também não é, de desconhecer o sistema administrativo do país, o sistema político. Para quem vai governar, ele tem que buscar governabilidade. E, evidente que, em 513 deputados e deputadas, você buscar ali 257 deputados apoiando, em algumas matérias, até 308 votos, você tem que transitar por outros partidos. Isso é normal. Isso faz parte da política. Não adianta você ficar radicalizado, porque eu não aceito conversar com o A, com o B. Faz parte da política você dialogar. O que não faz parte é você fazer negociações que elas não atendam ao interesse público. E você também ficar refém dessas negociações. E você falou bem, o Lula governou dialogando, a Dilma também governou negociando com os partidos, dialogando com os partidos, mas nós nunca ficamos refém. Na verdade, quando nós tivemos a dificuldade, foi quando foi dado o golpe na Dilma, porque a Dilma não aceitou ficar refém do Centrão, liderado por Eduardo Cunha. E foi justamente o Eduardo Cunha que coordenou esse processo de desestabilização do governo de articulação de um impeachment irresponsável. Quando eu falo irresponsável, não é com a Dilma, não é com o PT. Foi com o Brasil que sofreu as consequências, porque não houve crime nenhum. Tanto é verdade que a Dilma nem perdeu seus direitos políticos. Foi uma coisa de conveniência política. O que a Dilma, que eles questionaram na Dilma, Bolsonaro está fazendo muito mais do que isso nessa questão aí agora de poder arrumar, de furar o teto de gastos, uma coisa vergonhosa, se comparado com o que a Dilma fez. Então, nós temos consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade de dialogar, até porque os partidos políticos que estão no Congresso Nacional, eles representam partes da sociedade. Foram ali legitimamente colocados para poder representar setores da sociedade que a gente pode até não concordar com as posições deles, mas são legitimamente representantes dessa sociedade. Então, cabe a nós dialogar. Agora, cabe a nós não ficar refém. O senhor, como deputado experiente, de cinco mandatos ali na Câmara dos Deputados, o senhor já deve pressentir algum tipo de crise entre os poderes. Nesse caso, que o senhor viveu a crise no governo da ex-presidente Dilma, o senhor sente o mesmo cheiro, o mesmo aroma de impeachment agora? Olha, eu diria que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação dramática. Hoje é uma situação, é uma tragédia que nós estamos vivendo no Brasil e é inadmissível que nós tenhamos um governo com a irresponsabilidade que tem, com descaso, com a omissão, um governo não apenas frágil, mas incompetente para poder enfrentar os desafios que tem. Infelizmente, Bolsonaro, que foi eleito com discurso que não aceitaria negociar com o Centrão, foi lá que ele conseguiu guarida para poder se sustentar. Até onde ele vai, nós não sabemos, até pelas conveniências do Centrão. Agora, o Bolsonaro não tem controle sobre essa negociação que ele fez com o Centrão. Eu disse isso no dia que eles acertaram a negociação. O pessoal vem me entrevistar e fala assim, agora o Bolsonaro conseguiu uma façanha importante, ele conseguiu atrair o Centrão. Eu falei, é o contrário. O Centrão fisgou o presidente. O presidente, a partir de agora, é refém do Centrão. E ao Centrão interessa um governo frágil, um presidente frágil. Então, até quando isso irá, nós não sabemos. O que eu sei é que o povo brasileiro, ao povo brasileiro não interessa um presidente como esse e não interessa um governo como esse. Se ele vai ser tirado pelo impeachment ou não, nós não sabemos. Mas se não for tirado pelo impeachment, será certamente tirado no processo eleitoral do próximo ano. Trazendo esse cenário para Goiás, hoje, se o governador de Goiás tivesse permanecido no Congresso, ele integraria esse Centrão de apoio ao Bolsonaro? Ou seja, estaria ali na iminência de sair, de abandonar o barco, o Bolsonaro? Olha, a posição do Caiado no Congresso Nacional, sempre tive uma relação respeitosa com ele no Congresso Nacional, porque ele sempre foi uma pessoa que teve posição, mesmo quando nós divergimos. Então, eu tenho absoluta certeza que a posição dele no Congresso Nacional, não agora, mas desde o início, seria contrário ao Bolsonaro, totalmente diferente do que ele está tendo no governo do Estado, justamente por causa das conveniências de quem governa. E é esse, que eu disse no início, a tentativa dele de tentar se ajustar com o Bolsonaro, mas a situação no Congresso Nacional, ele teria uma posição totalmente diferente. E o governo de Goiás, às vezes, faz com que haja essa conveniência, conveniência, essa conveniência e fazer com que o governo de Goiás tenha o mesmo perfil, praticamente, do governo federal. Esse foi o deputado federal Rubens Ottoni, nosso convidado de hoje, parlamentar experiente do Congresso Nacional. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis, vai ser sempre um prazer recebê-lo aqui na redação. Muito agradecido a vocês pelo convite, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a você que acompanhou a gente, eu não canso de agradecer. Muito, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.